Opa, ouaa! O baça da lixo é pinto no lixo, Julia! Não cai não! Rápile, rápido, rápido! E a cabeça também? E aí E aí E aí Direitinho E aí E aí Viu até que não é prestesion Olha aí o colega de Vitor jogando de camiseta azul ali Pichola E aí E aí E aí E aí Viu perto E aí 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 devagar, devagar Júlia devagar Júlia olha, olha não desce não amiga olha pra frente não é pra descer não olha o carro olha o carro vem amigão vem pra cá amiga, só no meio da bola vem pra cá a bola batendo vocês ai